Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco, na sinfonia magistral do agogô, abençoai com muito amor o nosso canto. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco, na sinfonia magistral do agogô, abençoai com muito amor o nosso canto. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco, na sinfonia magistral do agogô, abençoai com muito amor o nosso canto. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco, Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Iluminai, oh vai, olhai por esse manto verde e branco. Nasce um canto de pé, entra na roda que esse povo desce Mas nessa, nessa ponteosa e lançante Essa raiva e o anjo, foi mostrando o seu poder Comece a perder todos os amantes Era o negro a resistência, já serve o meu prazer Na balaiada onde tudo começou A arte negra, a cultura se alareceu Som de atabaques, flores bandeirinhas Volvou na mesa de chão Mas brilha, brilha a cor tiberiana De praça, nos sofre que querer Fia que a bota, segue a posição Sente o drama, é de enlouquecer E nós, no ar, te marcaram o teu chão Também sou mais um nessa constelação A banjo tiberiano, foi mostrando a carreira A carreira da nossa vitória Iluminai, iluminai, oh pai Iluminai, oh pai Iluminai, oh pai Olhar por esse manto, desse manto Na sinfonia, a magia, o amor Abençoai, como o amor, o nosso canto Iluminai, oh pai Olhar por esse manto, desse manto Iluminai, oh pai Na sinfonia, a magia, o amor Abençoai, como o amor, o nosso canto Iluminai, oh pai Olhar por esse manto, verde e branco Na sinfonia, a magia, a magia, o amor Abençoai, como o amor, o nosso canto Iluminai, oh pai Iluminai, oh pai Iluminai, oh pai